Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan, representante em comics Hoje eu tô aqui pra falar com vocês Sobre essa última temporada de Dark Falar sobre essa temporada com spoilers dessa vez Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal Deixa aquele like poderoso que ajuda a gente Porque esse tá ligado que é nóis Eu também preciso falar uma coisa em tanto quanto séria Antes de eu começar a abordar esse tema de Dark Essa semana aconteceu uma coisa desagradável Eu sofri uma denúncia Mas que ocasionou aí meu canal perder a sua monetização Enfim Eu não tô aqui fazendo isso pra chamar atenção Ou pra atrair caridade de vocês Enfim, que seja Mas quem me conhece sabe da minha rotina Que eu tenho dois empregos Eu saio do restaurante, vou pra pastelaria Chego em casa meia noite, meia noite e meia, uma hora E é o tempo que eu tenho pra gravar É de madrugada E semana passada, todo santo dia Eu gravei até quatro e meia da manhã Eu escrevi, eu procurei referências Eu fiz um negócio da hora Tem até conteúdo que não veio pro canal Porque acabou não dando tempo E acabei ficando desanimado Porque era sexta-feira Eu recebi esse e-mail Com essa situação E enfim Eu não sei Eu não manjo tanto de YouTube Quanto eu manjo de Instagram Então eu não sei qual que foi essa situação Se realmente foi uma denúncia Ou se é algo automático Eu sei que O que tava lá no e-mail É que eu tava usando conteúdo replicado O que é estranho Porque eu só trabalho com conteúdo original Sabe? Não faz sentido nenhum E enfim Eu tinha desanimado De continuar postando Fiquei até dois dias assim gravar e tal Por isso esse vídeo tá vindo com atraso Mas Tô aqui Conversei com ótimas pessoas aí Pessoas que acompanham o nosso trabalho Que seguem a nossa página Que estão no nosso grupo de WhatsApp Outros donos de página Outros donos de veículo Pessoal do site do Traverso Pessoal do nosso grupo aí Do WhatsApp Pessoal do site do Diversão Dublada Enfim Muita gente me dando Mandando-se em boas energias Falando pra eu não desistir Pra eu não parar Então vamos aí Vamos continuar Então Se inscreva aí Deixa o like E se por um acaso Tem alguém aí Assistindo aqui Tentando me prejudicar Saiba que eu vou ficar Dois vezes mais forte Tá certo? Vamos lá então Editor Toca pra nós Galera O negócio é o seguinte Dark Todo mundo sabe Meio da outra Que por essa série É minha série preferida A gente assistiu antes Com bastante antecedência Gravamos o conteúdo Sem spoiler Que foi muito difícil Gravar Sem dar detalhe É muito complicado Você explicitar O porquê Algo é bom Ou ruim Sem poder Falar acerca de Mas acho que a gente A gente conseguiu Passar uma mensagem Legal Sobre o que essa Terceira temporada Trazia E agora Eu tô aqui Pra falar um pouco Mais dela Eu não vou Resumir o que aconteceu Eu não vou falar Especificamente De todos os episódios Porque Uma porque não dá Segundo Porque eu quero Trabalhar mais alguns Conteúdos dessa série Em momentos separados Então aqui Eu vou só fazer Uma síntese básica Do que aconteceu Na última temporada Dar minha opinião Sobre o final Certo Essa última temporada A gente sabia Que Dark Ia chegar ao seu fim E por conta disso Tá uma expectativa Enorme pra essa série Por conta disso Todo mundo queria saber Quais seriam as respostas Pra maioria dos enigmas Ou pra todos os enigmas Que estavam na série E foi uma coisa assim Incrível Eu comentei no grupo Que a gente criou Um grupo de spoiler Que eu fiquei abismado Com a forma Que as lacunas Deixadas Elas foram Sendo preenchidas Ao longo dos oito episódios De uma forma Que foi No mínimo Magistral Eu achei Extremamente Cuidadoso Parece que foi tudo Realmente planejado Desde o início Desde a primeira temporada Que eles chegassem Na última Tapando seus buracos Digamos assim E Apesar de Dark Parecer uma série Muito complicada Se você parar pra analisar Ela é uma série Autodidática Muitos episódios Ela coloca um mistério Pra você Só que ela vai explicando Pra você Como que se desenvolve Como se desenvolveu Esse conceito Como aconteceu tal coisa A ligação de uma coisa Com a outra Então Por isso que essa série Existe a sua total atenção E só existe Dois tipos de pessoa A que gosta de Dark E a que não entendeu Porque ela não prestou atenção Como eu tinha falado anteriormente Essa temporada Ela vem carregada De muita informação Por ser a última Ela tinha que explicar Muita coisa Em até pouquíssimo tempo Porque são apenas Oito episódios Então A gente Acompanhando o trailer A gente sabia Que havia um personagem Que poderia ter um grande destaque Que é o personagem Do Lábio Leporino Teria a questão De Adão e Eva Jonas e Marta E tem essa dualidade Tem esses dois mundos O segundo mundo Foi inserido No final da segunda temporada Então Foi assim Uma chuva Uma enxurrada De detalhe De informação Um monte de conceito Novos Em introduzido E isso Fez com que a trama De Dark Fosse extremamente Densa Nessa terceira temporada Extremamente Complexa De se Acompanhar Assim Logo de cara Então nessa temporada A gente sabia Que ou o loop Infinito Teria o seu fim Ou ia continuar Infinito Mesmo Ia ficar do jeito Que estava E pronto Acabou Eu falei pra vocês No vídeo anterior Que havia um detalhe Muito simples Que eu não sei Como ninguém nunca Pensou nisso Logo na primeira temporada Foi dito Que a gente está acostumado Com o olhar bidimensional Com essa dualidade E que as coisas Tendem a ter uma Tridimensionalidade Certo? Então a partir do momento Que foi exposto pra gente Foi apresentado Um novo mundo A gente já se Agarrou A essa dualidade Eu não sei como ninguém Não pensou Que teria um terceiro mundo E isso foi Incrível Acho que isso foi O melhor detalhe A melhor coisa Dessa terceira temporada E eu fiquei pensando Antes de começar A terceira temporada Porque Se assina comigo Na segunda temporada O Jonas Ele foi Apresentado por Adam E ele sabia Que ele se tornaria O Adam no futuro Se ele se tornaria O Adam no futuro Se ele Está preso Nesse loop infinito Como Ele vai conseguir Escapar disso Escapar de ser o Adam Se tudo leva a crer Que ele vai se tornar O Adam E a resposta Que Dark nos deu Foi algo assim Que não há Palavras para descrever Sem dúvida nenhuma É a melhor série Da Netflix Antes de você Tentar entender O que aconteceu Na terceira temporada De Dark Você precisa entender Os conceitos Que ela trabalha Ela trabalha muito No conceito De livre-arbítrio E também Ela trabalha muito Com o paradoxo Tipo Strap Pra você Que não está habituado Não está acostumado Com isso Não está familiarizado É quando A pessoa envia Um objeto Do futuro Para o passado No momento De sua origem Então a partir Desse momento Ele não tem Mais origem Ele apenas Existe Ele está no infinito Como um todo Mas não existe Mais no momento Da criação A série inteira A série inteira Ela teve exemplos Disso Com pessoas Com objetos Enfim E você está se perguntando Por que você está falando isso Por que você não está focando Nas coisas que aconteceram Na terceira temporada E é simples A gente foi apresentado A várias versões Do mesmo personagem Nessa terceira temporada Vários Jonas Várias Martas E conforme eu assistindo Eu continuava Me perguntando A mesma coisa Como eles vão sair Desse loop Infinito Sendo que tem Várias versões Da mesma pessoa E parece que Elas estão rumando Para a mesma coisa Parece que Eles estão fadados A ser Adam e Eva Sempre A mesma vez Tanto que A Cláudia chegou a dizer Que Ou foi a Cláudia Ou foi a Eva Que isso aconteceu Milhares de vezes Então Por que Dessa precisa Seria diferente E veio O plot final Que foi Maravilhoso Bom A gente sabe Que Dark É simétrica Dark É perfeita Como eu falei Anteriormente Eu não sei Como ninguém Não pensou Que teria Um terceiro mundo Uma terceira realidade Claro que Ninguém Poderia prever Que havia Um mundo De origem Mas dá Para prever Que teria Um terceiro mundo Envolvido nessa história A trama da terceira temporada Se passa Com o Adam Tentando impedir A continuação Desse loop infinito Destruindo A origem Do loop E a Eva Tentando evitar isso Porque ela quer Mandar as coisas Do jeito Que elas são Sempre E em meio A esses dois protagonistas A gente tem mais um protagonista Que é a Cláudia Que é a pessoa Que pouca gente Como é que eu posso dizer assim Depositava uma certa atenção Ou uma certa fé Porque essa temporada Ela dominou no peito O pedal E falou assim Deixa comigo papai Ela deitou essa temporada E quando tudo parecia Que mais uma vez A gente ia Para mais um loop infinito A gente foi apresentado Um novo conceito Na terceira temporada Que foi essa bifurcação De realidade Tem um episódio Que acho que Um rádio jornal Uma moça fala assim Em meio ao apocalipse O acidente aconteceu A Terra parou Por um nanosegundo E esse nanosegundo Causou um caos Uma desordem total Então a Cláudia Ela explicou Que nesse momento Que o mundo para O universo para Por um nanosegundo É o momento Que o loop é quebrado A cadeia De causa e efeito Ela consegue ser Cessada Então você tem Por um nanosegundo Você tem nível arbítrio Existe uma brecha No loop Então daria Para usar essa brecha Para acabar com o loop infinito E o jeito Que isso nos foi apresentado Para mim Foi maravilhoso E se você parar Para analisar A bifurcação Da realidade Ela foi mostrada Para a gente De uma forma didática Como eu falei Então não era difícil De se compreender Então para mim É mais um ponto Para essa série maravilhosa Então a gente Teve uma revelação De que havia O mundo do Jonas O mundo da Eva E o terceiro mundo Que é o mundo original Da onde saiu Essa treta toda Do loop infinito Que é onde o Tannhaus Ele perdeu O seu filho No acidente Aí ele quis voltar no tempo E causou Essa budega inteira E no fim A gente teve uma conclusão Épica de tudo Com o Jonas Com o Jonas e a Marta Eles conseguindo Ir para a Gênesis Eles conseguiram Por um momento Que os mundos se cruzam A ponta entre os três mundos Eles conseguiram Cessar o loop Salvaram o filho do Tannhaus E Cara Foi lindo de ver Essa cena dos dois morrendo Com o estado do Tannhaus Foi maravilhosa Detalhe interessante Para observar Que ficou claro e evidente Que as pessoas Que são fruto do loop Das viagens do tempo Elas deixaram de existir Nesse novo mundo Tanto que se você observar Tem uma foto na parede Que está a Claudia A Regina E o Bern Doppler Então você ali Já associa Que as pessoas São fruto do loop E elas não existem Nessa realidade Nesse mundo Principalmente A família Nielsen Que a Agnes É muito fruto do loop Então obviamente Toda a família Nielsen Não existe Nessa nova realidade Tem uma reuniãozinha ali Uma resenha Que está a Hannah O Waller O Peter O irmão do Waller Que fala O rapaz transexual Que se prostituía No trailer Tem a Catarina Tem a reuniãozinha ali Com as pessoas Que não são fruto do loop Que sobreviveram A Hannah conta De um sonho Que ela teve Com o apocalipse Que na realidade Ela está descrevendo O apocalipse Que ocorreu na terra dela E no fim Ela tem um déjà vu Ao olhar a jaqueta amarela E perguntam Se ela já tem Um nome para o filho dela E ela diz que Pense em Jonas Que é um nome bonito É importante frisar Que esse não é o Jonas Que a gente está acostumado Ele vai ser um outro Jonas Porque o Jonas Nessa realidade não existe Porque ele também É fruto do loop E dessa forma Um tanto quanto poética E até aberta Porque não Dark foi encerrada Na sua terceira temporada E muita gente Está teorizando Sobre o que aconteceu No final E a minha interpretação Sobre isso é o seguinte Raciocinem comigo A gente sabe Que existem dois mundos Diferentes Que foram originados Para um acidente No primeiro mundo Então não é nenhum absurdo Você pensar Que existem outras realidades Paralelas A esses dois mundos Outros mundos Paralelos A esses dois Três mundos Então não é nenhum Absurdo pensar Que quando o Jonas E a Marta Eles voltaram o tempo E evitaram o acidente Do filho do Tannhaus Eles Em vez de fazerem O mundo original Voltar ao normal Eles criaram Um novo mundo Uma nova realidade Na qual essa realidade O ciclo O loop Ele está fadado A ser quebrado Então me faz pensar Que num futuro Pode acontecer De se chocar de novo Esse mundo Com uma outra realidade E o loop Voltar a se quebrar Porque foi assim Que esse mundo Foi criado Pelo Jonas Pela Marta Por Adão E Eva E pra você Será que faz sentido Que eu falei? Então fala pra mim O que você achou Do final A sua interpretação Que aconteceu no fim O final É conclusivo E aberto ao mesmo tempo E isso é gostoso Isso é legal Como eu falei Isso faz a série Continuar A ser falada Isso mantém a série Viva Para os seus fãs Até pra quem não é fã Muita gente Vem no Instagram Falar Que tem tanta postagem Na nossa página Sobre o Dark Que eles estão se motivando A assistir De tanto que a gente fala E isso é gostoso De ler Vocês não fazem ideia Tá certo rapaziada Então Se inscreva aqui No nosso canal A gente vai postar Mais coisas sobre o Dark Quero fazer um vídeo Ainda sobre a árvore genealógica completa Um vídeo sobre Se você tiver mais alguma sugestão Do que a gente possa falar Fala aí pra gente O que você quer O que você deseja Quero teorizar mais coisas aí Sobre o que aconteceu Durante a série Tranquilidade Se inscreva no nosso canal Deixa o like Curta a nossa página No Face Siga a nossa página No Twitter No Instagram De resto Rapaziada Pra quem nos acompanha E dá força Pra gente Muito obrigado Vocês vão ter noção Do quanto isso é importante Tá certo? Muito obrigado Pra quem ficou até aqui Tá certo? E fiquem na paz do Noah Amém E fiquem na paz do Noah 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 E fiquem na paz do Noah